Fivão vem na marcação, vem o... Só persistei, que é o patagou, que recebeu o tran, é muito perigoso esse atacante no Ele levou para dentro da grande área, o marco defendeu, o Romero Rocher. O Romero Rocher, o Romero dentro dela, que defesa do Rocher com apenas uma das mãos. Também vem aqui o marco chute, oh, gente, sensacional. Salmo, a parede, o muro, ele puxa para o pé direito, chute, Rocher. O marco passa de cima do Rocher e de mal, que noite do Rocher. Eu te vejo extraordinário.